Viver em Condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo. Olá meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Você que nos assiste, que nos acompanha, muito obrigado pela sua preferência, obrigado por estar conosco, obrigado por participar ativamente conosco através do Facebook, através também do SICOM, dando sugestões. E hoje, Rubens Moscatelli está conosco, nosso comentarista, ainda Santista, Rubens. Com certeza, isso aí é uma situação que você adquire a partir do nascimento. Então, vamos mudar a pergunta. Feliz com o seu time? Aí, uma outra situação, né? Acho que ninguém anda feliz com o time, né? Ah, não mesmo, né? Só os palmeirenses. Vamos esperar a Copa do Mundo, vamos esperar a Copa do Mundo. Ah, mas a gente não pode ficar nesse sonho encantado, não, viu? Não, mas a Copa do Mundo diverte, né? É, mas olha, esse ano nós temos a Copa do Mundo e nós vamos ter eleição. A gente não pode tirar o foco das coisas importantes. Você acha que o presidente da CBF vai aparecer em algum jogo? Ele vai, se for teleconferência. Ah, pois é. Perfeitamente. Olha, gente, nós estamos bem, viu? Mas as coisas vão melhorar. Deixando o futebol de lado, trouxemos aqui o nosso convidado de hoje, Renato Prado, coordenador do projeto Condomínio Sustentável. Nós já conversamos várias vezes e trouxemos ele aqui de volta. Quero já agradecer por ter aceito o convite, viu, Renato? Para ele colocar para vocês, que estão aí nos assistindo, que acompanham, que têm acompanhado o projeto, que está indo em vento em pouco. Muito obrigado por ter vindo novamente e o projeto vai bem, né? Vai sim. Mais uma vez, então, agradecendo também a poder estar participando do programa aqui com vocês. Agradecer ao doutor Rubens, ao SICOM, ao TVCOM, ao Chiarella, por nos convidar. Efetivamente, o nosso projeto, que iniciou no mês de setembro do ano passado, segue numa boa evolução. Estamos aí agora nesse momento que chamamos de segunda fase do projeto, atendendo os condomínios dos bairros do Embaré e do Boqueirão. e seguiremos nessa linha, na sequência, após o mês de maio, os bairros da Aparecida e da Ponta da Praia. Mais óbvio, aqueles condomínios dos demais bairros da Orla que continuam nos solicitando, a gente continua atendendo com muito gosto, muito orgulho. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. O cronograma, ele tem sido acompanhado e tem sido cumprido com eficácia, não é? Isso que tem acontecido. Essa evolução do projeto, né? Porque vocês vão passando. Aqueles condomínios que vocês já visitaram, já implementaram, a receptividade foi total, não é? A gente tem sentido isso. E eles têm procurado vocês para tirarem dúvidas, para saber qual é a mudança desse manuseio, das questões do resíduo, e você tem sentido isso deles? Como é que você tem visto? É muito interessante a sua questão. Isso remete, inclusive, ao que nós chamamos no projeto de pós-atendimento, né? Então, nós temos um atendimento no momento inicial, com esse primeiro contato diagnóstico que nós elaboramos, nós apresentamos ao condomínio um laudo de consultoria em sustentabilidade, onde estão incluídas uma série de recomendações para que o condomínio possa implementar de acordo com as suas prioridades. Então, aqueles condomínios que foram atendidos na fase 1, nos bairros José Menino, Pompeia e Gonzaga, nós temos participado ativamente de uma segunda fase de atendimento. Estamos, inclusive, lançando um movimento proativo da nossa parte, para poder retomar contato com muitos deles. Mas, na grande maioria, eles nos solicitam apoio para implementar mudanças na gestão dos resíduos, informações e indicações sobre a questão de eficiência energética, implementação de sistemas de captação de água de chuva, coisas dessa natureza. Então, nós entendemos que, mesmo após o término desse termo de convênio que nós temos com o Fundo Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente de Santos, que apoiam e financiam o nosso projeto, nós temos a firme intenção de continuar atendendo, apoiando esses condomínios. É uma ação que requer uma manutenção constante. Então, Rubens, aqui eu queria destacar que o SICOM, ele tem atuado com eficácia. Isso aqui não é porque o Rubens está aqui, que, além de ser um amigo, e eu não estaria falando aqui se não fosse verdade, inclusive por ser meu amigo, não é? Que é assim que a gente lida com os amigos. A amizade tem que ter sinceridade. Sinceridade, é exatamente. E o Rubens é um homem muito aberto para, inclusive, ouvir críticas quando elas são necessárias. Isso é o que faz dele um líder que permanece com eficácia no cargo. Você tem apoiado esses projetos, não é? E a gente percebe que o SICOM, ele quando apoia esses projetos, é porque ele entende da real eficácia do projeto e daquilo que vai trazer de benefício para o município, não é? Sem dúvida. E o Renato acabou de nos falar que esse projeto não pode ser um projeto que acaba aqui. Ele, olha, tratar de educação é para a vida toda, não é? Veja, existe aqui no projeto que nós apoiamos sim, porque nós entendemos que tem metas, objetivos que são atingíveis e que há seriedade naquelas pessoas que estão desenvolvendo. Porque, às vezes, as pessoas têm grandes ideias, mas na hora da prática a coisa não foi da melhor maneira. Então, o que acontece? A própria municipalidade, através da Secretaria de Meio Ambiente, lançou, não é isso, Renato? Lançou lá o projeto, eles se inscreveram, apresentaram esse programa, que foi aceito, porque justamente tinha metodologia indicada, tinha começo, meio e fim. Mas, veja, quando você se relaciona com esse tipo de problema, educacional, inclusive, é muito difícil, você tem a limitação do tempo. Lógico, o projeto tem não sei qual mês exatamente que vai terminar o financiamento pelo fundo, que já estava previsto no edital, mas o trabalho não vai terminar. Então, tem que haver, sim, aí que você vê que tem um comprometimento com o resultado, que é independente do custeio, que pode vir de outras maneiras. Mas, nesse primeiro momento, a gente tem que cumprimentar, porque está sendo cumprido passo por passo aquilo que foi prometido. Isso é uma coisa que, hoje em dia, tem sido difícil. As pessoas prometem muito e fazem, às vezes, menos do que a promessa. Renato, deixa eu fazer uma pergunta aqui, aqui é de caráter pessoal, porque, primeiro, a gente acredita no projeto e vê eficácia e eficiência no projeto. Há algum risco desse projeto não ter continuidade, sofrer uma solução de continuidade? Porque o que a gente tem de mais precioso aqui, a gente sabe, as nossas praias, o meio, nós temos filhos, nós queremos um mundo melhor para eles, um ambiente para eles realmente mais agradável. E para a gente destinar isso, você vê essa possibilidade ou você caminha tranquilo com a ideia de continuidade? Então, especificamente, esse projeto foi viabilizado através de um financiamento do Fundo Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Este fundo, ele é vinculado à Secretaria do Meio Ambiente. Eles publicaram um edital de chamamento, nós apresentamos o conceito deste projeto de consultoria em sustentabilidade, fomos contemplados com um termo de convênio que tem uma duração de um ano. Esse convênio vai, então, se estende até o mês de setembro deste ano, onde nós temos, conforme mencionou aqui muito bem o doutor Rubens, temos todos os compromissos, as métricas das ações que nós estamos empreendendo. Que deram superdânea aprovação deste projeto, que vocês compreem rigorosamente, não é isso? Exatamente. Inclusive, participei na semana passada de uma reunião junto com o fundo, a reunião mensal do fundo, apresentando, apresentamos relatórios mensais das atividades que estamos apresentando. Exato. Estamos colocando, inclusive, nesse momento, no nosso website, um link com as métricas, que vão ficar disponíveis para toda a população, além dos membros do fundo, poderem estar avaliando os resultados que nós estamos obtendo. E conversamos, inclusive, lá com o fundo, sobre as eventuais possibilidades de extensão deste termo de convênio. Então, estamos avaliando ou a renovação do termo de convênio, ou até a abertura de um novo edital de chamamento. Mas, independente dessas questões, eu percebo que existe um potencial, no sentido do conceito da consultoria em sustentabilidade, de se viabilizar como uma atividade que traz resultados aos condomínios e que pode se autossustentar, autogerir. Então, também estamos avaliando essa possibilidade, caso não consigamos dar a continuidade. Porque eu aqui posso estar até equivocado na minha análise conceitual e tal, mas é embrionário. Então, nós precisamos de mais tempo. Você não pensa assim, Rubens? Disse um grande pensador do século XX que, quando você abre a inteligência, o cérebro, nunca mais você consegue reduzir ao tamanho anterior. Exatamente. Então, abriu a consciência, você tem noção de que aquilo ali que você está fazendo vai mudar de alguma forma, e principalmente de maneira positiva, os comportamentos, as ações. Dificilmente você vai conseguir se contentar com não fazer nada ou fazer menos. E é com base, e o Renato pode nos ajudar nisso, você que está nos assistindo, a receptividade. Ela foi muito boa. A gente percebeu que os síndicos, foram através dos síndicos, dos condomínios. Pode falar, Rubens. Eu soube até que tem alguns, eles fazendo essas pesquisas, essas amostragens, muitos síndicos já praticavam, já tinham práticas de sustentabilidade que eram desconhecidas. A gente não sabia, não tinha dimensão. De que essa prática já estava acontecendo. Exatamente. E aí vieram agora, de uma forma mais eficaz, com o apoio que o projeto passou para eles. É isso, não é? Sim, exatamente. A gente procura, em todas as nossas visitas de diagnóstico, identificar aquelas boas práticas que já estão sendo empreendidas nos condomínios. E nós desenvolvemos uma ação de comunicação bastante consequente. Então, convido novamente a todos os ouvintes ou espectadores do programa a visitarem nosso website, condominiossustentável.eco.br. Temos uma página no Facebook que também estamos constantemente, praticamente diariamente, inserindo informações e nesses canais de comunicação, a gente está constantemente trazendo informações sobre essas questões condomínios que já fazem captação de água de chuva, que têm soluções bem avançadas. Muito bem. Eu vou ter que interromper um pouquinho o Renato Prado aqui para fazer um intervalo comercial, mas na volta nós vamos voltar com esse assunto de receptividade e daquilo que eles podem oferecer mais ainda para vocês. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garantem aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. A AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrin que seja uma empresa amiga da criança. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco o Renato Prado, coordenador do projeto Condomínio Sustentável. Estávamos aqui no intervalo falando da receptividade dos síndicos, dos condomínios, nessa fase de total sucesso, diga-se em passagem. Os relatórios, os diagnósticos, os resultados demonstraram isso. E aí o Renato acabou nos falando que eles vão mais além daquilo que eventualmente vocês colocam. Estão lá pedindo da coleta de água, de chuva e mais alguma coisa. O que a gente tem sentido, Renato, e é isso que eu quero que nos alegra, é perceber que um projeto como esse, de conscientização, que a palavra é essa, conscientização, que é o mais difícil. A gente fala, 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 e o que a gente quer é conscientização. E conscientizar é persistência mesmo, é reiterar. Por isso que eu digo e repito aqui, para você que está nos assistindo, para você que está à frente de projetos, da secretaria, da prefeitura, são projetos que não podem terminar. São projetos que têm que ter continuidade. São projetos que não terminam nunca. Educação é para a vida inteira. E a gente acaba lidando com isso. E essa receptividade acaba por incentivar cada vez mais vocês, e colocar cada vez o caráter proativo nessa atividade, nessa questão, para se manter no projeto. É isso mesmo? É, sim. Além desse empenho, desse voluntarismo que a gente percebe da parte dos síndicos, é importante a gente enfatizar também que as soluções de sustentabilidade, além delas favorecerem questões ambientais, elas também trazem muitas vantagens para os condomínios. Então, soluções de eficiência energética, trazem redução de custos de conta de eletricidade, reaproveitamento de água de chuva, a mesma coisa. A gestão dos resíduos como um todo também vão trazer vantagens. Então, a gente precisa ter essa visão um pouco mais abrangente, entender todas as vantagens ambientais, mas também econômicas, e o potencial que a gente tem com esse trabalho. E quando a gente fala nesse negócio, e olha, um recado para você que está nos vendo, viu? É de graça. Não, não paga. Quanto é que era? Não é nada, não paga. O projeto é de graça. E a gente tem o mau hábito de achar que o que não se paga não tem valor. É o contrário. Vocês estão perdendo, se não fizeram ainda, a grande oportunidade de ter gente competente, capaz. Comprometida. Comprometida e com excelência de conhecimento, passando para você de graça. Está esperando o quê? Repete de novo o site. Então, o nosso site é condominiossustentável.eco.br. Temos a página Condomínio Sustentável também no Facebook. Eu gostaria de aproveitar esse gancho que você mencionou, Chiarela, porque existem algumas empresas no nosso mercado, na nossa região, que acabam consultando os condomínios e oferecendo, às vezes, pseudos diagnósticos sustentáveis gratuitos. Mas que não são gratuitos porque eles acabam atrelando alguma contratação. E o nosso projeto Condomínio Sustentável, ele tem o financiamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, ele é verdadeiramente gratuito. A gente constantemente está reafirmando essa informação. E é o único avalizado pela Prefeitura e pela Secretaria. A Secretaria do Meio Ambiente, não é? Isso é justamente por causa disso. Exatamente. Esse recado que nós queremos aqui no programa, nosso programa tem esse viés, essa intenção mesmo, de passar para você as verdades e dar para você os benefícios do nosso município. E nós todos aqui, munícipes que gostamos aqui da nossa região, da nossa cidade, queremos ver a cidade melhor. E ver a cidade melhor é através da sustentabilidade dela e o meio ambiente. Agora, eu queria perguntar para você, porque eu andei lendo por aí, que tem um projeto na Califórnia, e isso também teve um evento aqui em Santos, né? Eu queria depois que você falasse sobre isso, que lá... Não, eu queria dizer que eu também participei desse evento. Ah, desse evento, que beleza, é. E que esse projeto dá resíduo zero, resíduo zero quer dizer sem lixo, lá na Califórnia, em São Francisco mais precisamente, até 2030. E o projeto que eles têm lá é um projeto similar. Fala um pouquinho desse evento, fala um pouquinho desse projeto, e se a gente pode chegar, qual que é a diferença deles para nós? A gente não pode chegar a resíduo zero? Sim, podemos. Inclusive, esse conceito do resíduo zero, ele vem se proliferando aí pelo mundo afora. A cidade de São Francisco, na Califórnia, acabou se transformando numa referência, porque eles já iniciaram esse processo há praticamente 15 anos. Então, eles estão, nesse momento, com a expectativa de atingirem 85% dos resíduos com a destinação correta e tratamento até 2020. Você viu, Renato, que detalhe pequenininho, né? 15 anos. Sim. Nós estamos aqui para completar um. Sim, sim. É, precisamos dar continuidade... Exatamente. ...a esses desenvolvimentos, essas iniciativas. E, conforme bem mencionou aqui o Dr. Rubens, que esteve presente num evento que nós co-organizamos com a Secretaria do Meio Ambiente agora no mês de janeiro, trouxemos aqui para Santos o Dr. Kevin Drew, que é professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele é responsável pela gestão dos resíduos residenciais na cidade de São Francisco. E foi um evento muito interessante. Nessa oportunidade, inclusive, realizamos a concretização da fase 1 do nosso projeto. Trouxemos os síndicos que foram contemplados pelo atendimento do nosso projeto, que receberam os kits de sustentabilidade com o diagnóstico, todo o material de educação ambiental e sinalização. Então, foi uma oportunidade muito bacana. Estamos organizando agora um novo evento no final do mês de abril, que vai estar relacionado com a segunda fase do projeto. E temos aí, vamos dizer, o otimismo de conseguir ter um evento da mesma magnitude que esse... Sensacional, né, Rubens? E você teve o prazer de participar, né? Com certeza. A gente, observando o exemplo lá de fora, nós percebemos que a eficiência no serviço público e na própria coleta e as coisas que nós... que dependem da gente e de cada um de nós, ela pode ser admitida e obtida, desde que a gente tenha persistência. 15 anos fazendo... se não me engano, Renato, ele falou lá que já conseguiram atingir 70%, se não me engano. Exatamente. Eles estão... Veja, 70%... Excelente resultado, não é? E agora, mais dois anos, eles chegam a 85% e daqui a mais 12 anos... Então, e olha, iniciativas como essa, de trazer as experiências já vividas e projetos que dão certo para cá, é algo que nós temos que tirar o chapéu. Uma coisa que a gente nota, que lá em São Francisco é uma consciência entre todos lá, é essa educação. Saber, não, eu vou colocar o orgânico aqui, o rejeito ali e assim sucessivamente. E sabemos que os norte-americanos, eles têm muita produção de resíduo. Lá tudo é embaladinho, né? Lá tudo é descartável, lá não sabemos disso. Mas eles sabem como direcionar. Queria que você falasse que é o Projeto Oceano Livre de Plástico. Projeto Oceano Livre de Plástico. Fala um pouquinho sobre isso. Se eu já tenho um projeto que já deu certo, esse outro, então, não tem... Por que não, né? Então, excelente. Agradeço pela oportunidade de poder mencionar esse novo projeto que nós vamos estar desenvolvendo aqui em Santos, que vai estar tendo início na Semana do Meio Ambiente. Então, convido a todos a ficarem bastante atentos sobre essa iniciativa. Cada vez mais estamos vendo aí nas mídias informações muito graves e urgentes com relação ao estado dos nossos oceanos. Falamos hoje no sétimo continente de plásticos, que já está ali situado no Oceano Pacífico. Temos aqui na nossa região as praias bastante poluídas. Então, temos organizações locais que estão se desenvolvendo e se empenhando em encontrar soluções. Então, teremos um belo evento. Vamos ter uma exposição no Museu de Pesca sobre este tema, iniciando na Semana do Meio Ambiente. Vamos realizar um seminário internacional aqui na cidade, com a presença de grandes especialistas. Já temos confirmado o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e outros parceiros de peso. Vamos fazer muita divulgação, muitas parcerias. Vamos, inclusive, convidar o SICOM, vocês aqui da TVCOM, para estarem com a gente, nos ajudando a divulgar mais essa iniciativa também. Esse programa, essa casa está aberta para vocês. Todas as vezes que vocês já estão convidados de antemão para desenvolverem conosco aqui esse projeto e passar para vocês, que nos assistem, a eficácia desses projetos. Todo mundo gosta de ir à praia, todo mundo gosta de ver o... Nossa, que maravilhoso esse bar. Nossa, que limpe da... É, mas a gente tem muita sujeira lá. Nós precisamos contribuir com isso. E eles têm buscado soluções. A gente não pode esquecer, a gente sempre fala isso, o meio ambiente não é só a autoridade pública que tem obrigações. Começa em casa, né? Começa em casa, exatamente. Nós todos temos que fazer a nossa parte ajudando a não criar mais poluição e a melhorar nossas atividades e nossos comportamentos. Perfeitamente. Rubens Muscatelli, nosso programa acabou. Foi rápido. Eu acho que você anda mexendo no cronômetro, hein? Quando o convidado é bom, a coisa anda bem. Faça suas considerações finais, Rubens, por favor. Olha, queria agradecer novamente a presença do Renato. Nós temos já, desde que fui apresentado a ele, ao projeto Condomínio Sustentável, procurado apoiar porque a gente sabe que é necessário a conscientização, mas principalmente a boa gestão no condomínio. E ela começa pela questão ambiental. Então, se você recebeu a cartinha lá do projeto, receba a turma que você vai gostar. Esteve conosco o Renato Prato, coordenador do projeto Condomínio Sustentável, projeto que este programa apoia incondicionalmente. De antemão, já apoia o novo projeto Oceano Livre de Plástico. Muito obrigado. Nós sabemos da seriedade do trabalho de vocês e da eficácia do trabalho de vocês, que faz um bem danado para a nossa cidade. Muito obrigado, viu, Renato? Muito obrigado, Chiarella. Muito obrigado, doutor Rubens. Para a gente, sempre uma satisfação estar aqui participando. Obrigado aos espectadores. E visitem nossas mídias sociais. E, conforme mencionou o doutor Rubens, recebendo o nosso ofício de informação. Nos recebam, vocês vão ver que vão ter muitas vantagens, muitas informações interessantes para o seu condomínio. E, ó, gente, de graça mesmo, viu? Pode ter certeza. Muito obrigado por ter participado conosco aqui no programa. Fique com a programação da TV Com. E nós nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo.